Bom dia a todos e todas, pessoal fiquem super à vontade aí de abrir a câmera do vídeo, eu vi que a Fran e o Lucas já abriram, então é um prazer aí, a gente tem esse encontro hoje para explicar essa nossa iniciativa, que a gente vai abordar daqui a pouquinho, esse programa de aceleração, então só combinando um pouquinho para vocês o modo de interação, a gente vai pedir, sempre que vocês tiverem dúvidas e a qualquer momento fiquem à vontade, coloquem no chat, a Helena aqui vai estar captando as dúvidas e trazendo aqui para a conversa, então acho que essa modalidade que a gente vai trabalhar hoje, mas mais uma vez eu faço o convite para que a gente seja um papo bem interativo, não seja monólogo, então a ideia é que a gente traga qualquer tipo de esclarecimento para vocês, então dúvidas de qualquer natureza, fiquem à vontade de trazer e vamos usar esse encontro de hoje para a gente ter um bom papo, tá pessoal? Vou compartilhar aqui na tela aqui um segundo e a gente já traz a agenda do dia. Vocês estão vendo a minha tela, a apresentação? Positivo, Edu. Ótimo. Bom, pessoal, então acho que só trazendo um pouco aqui de contexto e nomenclaturas, a gente está numa iniciativa chamada Projeto Celeste Mais Amazônia, do PNUD e o MBA estão liderando essa iniciativa, daqui a pouquinho eles comentam um pouco mais, e dentro desse projeto ele tem uma série de intervenções, de programas, o nosso é um programa de aceleração, e a gente explica, obviamente, o que é aceleração, acho que boa parte de vocês já devem ter um entendimento básico do que é, então a gente vai querer tratar sobre esse aspecto, esse braço do Projeto Floresta Mais Amazônia. E como comentei agora há pouco, a gente tem essa iniciativa que é liderada pelo Ministério do Meio Ambiente, o MBA e o PNUD, da Green Climate Fund, e como parceiros executores, estamos aqui, eu, bom, esqueci de me apresentar, desculpa, eu sou o Edu, eu faço parte do Science Lab, que é uma organização baseada aqui em São Paulo, uma consultoria que trabalha com estratégia e inovação, da parte do Science Lab estamos aqui, eu e a Helena, e a gente tem, na verdade, é um consórcio, né, composto pelo Science Lab, o IDESAN e a Amaz, a Gabi está aqui, ela apresenta aqui daqui a pouquinho um pouco da organização dela, então a gente, nós somos os parceiros executores, mas muito colado aqui com o PNUD de MA na oferta da Science Ativa. Gabi, quer fazer uma fala rapidinho? Sim, oi pessoal, eu sou a Gabi, trabalho aqui no IDESAN, na Amaz, aceleradora de negócios de impacto, é um prazer a gente estar tocando esse edital aqui em conjunto com o PNUD com o Ministério do Meio Ambiente, o intuito desse webinar é a gente falar basicamente tudo o que vocês precisam saber sobre o edital, de aceleração, e também vamos tirar dúvidas no final e apresentar o formulário de inscrição, fazendo uma simulação de como que é o preenchimento do formulário. É isso, estou aqui à disposição, vou passar a bola para o Du, ele vai começar apresentando, junto com o PNUD e com o Ministério que vão fazer uma introdução, e aí depois eu apresento a parte de seleção, aqui do nosso lado como que fica, trazendo a visibilidade para vocês de quais vão seus critérios e as etapas da seleção do edital, e aí depois a gente vai contar como que vai funcionar a aceleração. Obrigado, Gabi. Bom, turma, a agenda aqui do dia não é super exaustiva, a gente tem três momentos aqui, então eu já vou passar a bola para o PNUD e o NMA, trazerem um pouco mais de detalhe do que é essa iniciativa do projeto Floresta Mais Amazônia, depois o item 2 é a gente mergulhar com vocês e explicar a chamada, o regulamento da chamada que está disponível no site, então a gente passar pelas várias etapas que compõem esse programa, dar esclarecimentos para vocês, e o item 3, ao final da nossa agenda de hoje, a gente passar, como a Gabi trouxe, o formulário de inscrição, fazendo principalmente para vocês como que é composto esse formulário, porque ele não é simples, a gente sabe que ele demora um tempinho, então a gente já esclareceu qualquer tipo de dúvidas aqui que vocês possam já ter tido ou vão encontrar no breve futuro. Então, Fernanda, Clarice, passo a bola para vocês. Vou parar de compartilhar minha tela. Obrigada, Edu. A gente vai começar com uma fala do Ministério. Mariane, por favor. Bom dia, pessoal. Primeiro, é um grande prazer estar aqui com todos vocês, interessados nesse programa de aceleração, nesse eixo de aceleração, para a gente contextualizar um pouquinho como é que a gente chegou aqui em processos de inovação dentro do Ministério do Meio Ambiente, junto com o PNUD. Esse é um programa que é amplo, o Floresta Mais Amazônia, é um programa que tem como objetivo fortalecer a conservação florestal e pagamentos por serviços ambientais. Então, a gente tem buscado soluções nesse sentido. É um programa que foi capitaneado pelo governo brasileiro por conta das reduções de emissões por desmatamento e degradação, famoso RED, por causa das reduções de emissões na Amazônia em 2014 e 2015. E essas reduções, essa captação foi através do fundo do Green Climate Fund, o fundo verde para o clima. Então, esses resultados do Brasil originaram, possibilitaram a gente capitanear esse projeto que a gente chama de Floresta Mais Amazônia. E Amazônia porque justamente essas reduções vieram da Amazônia e elas têm que, de alguma forma, ou em grande parte, voltar ou serem protagonizadas na Amazônia. Então, esse projeto tem quatro modalidades. A primeira é uma modalidade de conservação, que é pagamento direto ao beneficiário, que consegue conservar em sua propriedade, pequenos proprietários rurais e possuidores, que conseguem conservar além do obrigatório por lei, o que está estabelecido no Código Florestal e está muito vinculado com o Cadastro Ambiental Rural. A segunda modalidade é a modalidade de recuperação. A gente teve que reestruturar, ela está passando por uma reestruturação, porque a gente entendeu a importância da recuperação da vegetação nativa. Então, a gente ainda está apresentando uma nova estrutura aí, que tem um pouco de pagamento direto, mas tem muito mais do incentivo direto à recuperação. Então, a gente vai auxiliar efetivamente na recuperação da vegetação nativa na Amazônia. A terceira modalidade, a modalidade de comunidades, que pode ser acessada através de projetos, a gente já teve editais, e que são relacionados ao nosso público-alvo, que são os PIPCTs, povos indígenas, povos e comunidades tradicionais. Então, nós temos essas três modalidades aí de acesso. E a quarta modalidade, que é a modalidade que a gente está tratando hoje aqui, é a modalidade de inovação. E que a gente entende como ministério, que ela não poderia ficar de fora. É onde a gente pode encontrar soluções, incentivar essas soluções, acelerar as soluções de negócios sustentáveis. Então, incentivar esse empreendedorismo de florestal ou de soluções para serviços ambientais que fortaleçam uma cadeia produtiva ou negócios sustentáveis, é essencial dentro desse nosso contexto, desse nosso novo mundo e de um ambiente mais saudável. Então, eu queria agradecer a vocês que estão aqui com esse propósito, agradecer o Sense Lab e o Idezan, que está executando de uma forma muito... com toda a excelência e experiência que eles têm nos auxiliando nesses processos. E gostaria de passar a palavra também para a Fernanda, do PNUD, nosso parceiro, que coordena aqui junto com a gente esse projeto de extrema importância aqui para o Ministério. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Obrigada, Mariane. Eu sou Fernanda Coelho, eu trabalho aqui no PNUD, estou responsável pela modalidade de inovação, junto com a Vitória, minha colega que está aqui presente. A modalidade de inovação, ela busca fomentar negócios que tenham uma atuação direta na Amazônia Legal ou que tenham condições de nos próximos seis meses estarem atuando na Amazônia. Essa é uma mensagem que eu acho que precisa ficar importante aqui. Essa modalidade, ela está estruturada em quatro eixos principais, onde a gente tem a parte de deação, a gente tem originação, incubação e aqui a gente está falando especificamente da parte voltada para a aceleração que está sendo implementada pelo IDSA+, e pelo Sense Lab. Então, a ideia desse eixo é fomentar uma nova economia verde para a Amazônia, mas sempre atrelando com o desenvolvimento das comunidades e com a sociobiodiversidade da Amazônia. Esse é o edital que está aberto no momento. A gente queria deixar claro aqui que a gente está num processo de contratação das instituições ou dos consórcios que vão implementar os eixos de originação e incubação para negócios que estejam no estágio mais inicial de desenvolvimento. Mas sugiro que vocês acompanhem a página do projeto e as redes do PNUD para poder ficar ligado nesses próximos editais. É isso, estou super ansiosa aqui para conhecer os negócios e acompanhar esse processo. Estou bastante feliz com a colaboração com o pessoal do IDSA+, e do Sense. E passo a palavra para eles para falar especificamente sobre esse edital. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Mariana. Mariana, desculpa, eu falei claríssimo, mas eu confundi os nomes. Então, ainda com o meu projeto, dá para fazer essa gata. Tudo, vamos voltar a compartilhar aqui a minha tela. E aí, mais uma vez, agora a gente vai entrar no modo aqui de apresentar a iniciativa, esse programa de assinatura. Então, fiquem, mais uma vez, super à vontade de convidados e convidados a colocarem aqui no chat dúvidas que vocês já têm pela leitura inicial do edital, mesmo que apareçam agora à medida que a gente for passando pelas telas, tá bom? Vou mostrar um segundo aqui. Voltou a compartilhar aqui do meu lado? Sim, está compartilhando aí, Edu. Sim, então está ótimo. Bom, turma, então primeiro essa é a chamada. A gente comentou um pouquinho, né, Fernanda e... Ai, canavão. Esqueci. Calma, calma, calma. Mariane. Mariane, desculpa. Vou compensar essa graça aqui mais à frente. Bom, turma, então a chamada, o programa de assinaturação, o Floresta Mais Assinaturação, ele basicamente, ele tem um intuito aí de oferecer conteúdos técnicos, apoio, né, assessoria para os empreendimentos que estão na Amazônia trabalhando com a questão de desenvolvimento sustentável, com a geração de impacto no território. Então, ele é um programa de capacitação técnica, conexão, né, com vários atores e a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ele não traz um aporte financeiro, né? Então, esse programa não tem a oferta de um recurso de capital excelente, mas ele tem muito, sim, de uma questão de oferecer conteúdos para moderar de negócio, para clareza e intenção de impacto e, claro, conexões com diversos atores aí, sejam eles stakeholders, parceiros, mercado, investidores, e entre os próximos participantes da aceleração, acho que tem muito a ganhar entre vocês. Então, esse é um pouco do resumo da nossa iniciativa. O programa, em linhas gerais, como que ele vai acontecer, né, então, a aceleração, ele vai começar em fevereiro e vai durar seis meses, então, de fevereiro a julho, a gente vai ter a oferta desse programa e, geralmente, o programa de aceleração, ele é algo bastante participativo e de oferta contínua de conteúdo, então, depois vocês vão ter que tomar conhecimento que as atividades, elas praticamente são semanais, essas atividades, elas são, né, divididas em vários tipos de intervenções, né, então, aqui tem o webinar de conteúdo, todos os webinars vão ser virtual, então, em modalidade de caminhão, assim como essa nossa, no Zoom, ou outra plataforma, onde, geralmente, a gente vai trazer um especialista de algum conteúdo para trazer para vocês, né, o conhecimento, o expertise daquele tema e, obviamente, que seja de total interesse para a questão do negócio de vocês, então, a gente vai ter esses webinars de conteúdo, que são, né, encontros ali com alguém que é algum especialista, a gente também tem a piscina de trocas e conexões, aqui em modalidade presencial, algum dos eventos que a gente vai ter, até esqueci de dizer aqui, o formato, o formato híbrido do nosso programa, o que significa isso? A gente vai ter uma predominância de intervenções virtuais com vocês, mas também algumas presenciais, porque é importante também a gente se conhecer, é uma questão da gente se relacionar, então, a questão de network é importante estar presencial e, claro, a gente tem uma questão de produtividade, quando a gente poder estar ali dois, três dias presencialmente, ele vai ser super interessante, né, para as várias trocas que vão acontecer. A gente está, inicialmente, desenhando um programa onde seis negócios, empreendimentos, vão ser selecionados para participar da aceleração, né, então, um grupo aí de meia dúzia de empreendimentos que vão estar participando de ter essas atividades, né, então, voltando aqui para o verdinho segundo, a gente tem oficina de troca das conexões, então, a gente ofertar para vocês alguns momentos presenciais, onde vai ter muito, obviamente, parga de conteúdo, de aprendizado, mas também de incentivo a que vocês aprendam com o grupo, a gente sempre diz também que existe uma riqueza enorme, que há dois próprios participantes, não é, o programa de seleção não é, em geral, uma oferta de alguém, de criador de conhecimento, alguém que recebe, pelo contrário, uma via de duas mãos, e até entre vocês, não sei se trocarem em aprendizado, então, super importante, também nesses encontros presenciais, a gente vai tentar ao máximo possível trazer alguns possíveis investidores, alguns mercados que possam, né, estar tomando conhecimento da iniciativa de vocês e futuramente, né, começar a desenvolver ali uma potencial conexão, alguma relação, né, de aporte de capital, então, essa é a oficina de trocas e conexões, essas verdinhas, essas duas primeiras, são atividades que a gente chama onde todos os acelerados, eles participam juntos, né, então, todo mundo vai estar no mesmo dia, as oficinas, as presenciais, também vão estar todo dia, mas, ao mesmo tempo, esse programa, ele precisa ter uma customização para que cada empreendimento vai ter suas próprias necessidades, né, e como que a gente faz isso? A gente trabalha com oferta de assessorias e mentorias especializadas, então, cada um dos seis acelerados vão, vai ter um mentor designado e esse mentor vai acompanhar toda a jornada de aceleração e esse mentor tem muito uma função de ajudar a entender como que os aportes recebidos durante a aceleração já estão sendo aplicados na evolução do empreendimento. A questão de assessoria é mais no lado específico técnico, né, então, por exemplo, tem uma questão de precificação do meu negócio, então, essa assessoria vai ser com alguém especializado nesse tema e vai ser marcado, né, um momento ali de papo entre o empreendimento e esse assessor, tá, claro que tudo isso a gente vai mapear depois, quando a gente selecionar os seis acelerados e depois fazer um diagnóstico com vocês, a gente vai entender quais são as necessidades específicas de cada um de vocês e poder ofertar os apoios específicos que vão ser necessários. E aí tem um último ponto aqui que é o monitoramento das evoluções, então, a gente vai trabalhar com uma ferramenta que a gente chama de plano de desenvolvimento, onde a gente entende quais são as principais oportunidades do empreendimento quando ele começa a aceleração e a gente vai querer entender e aportar, obviamente, desenvolvimento e melhorias para que ao final da aceleração, ao final de seis meses, a gente possa adquirir o quanto que vocês conseguiram evoluir a partir das várias trocas que teve. Tem alguém que quer trazer alguma coisa? Liana, você fica à vontade de me interromper quando for necessário, tá? Sim, pode deixar. Acho que tivemos uma pergunta sobre o público-alvo que daqui a pouco você vai entrar, então, qualquer coisa, se não for, responde, eu volto e trago. De resto, pode continuar. Perfeito, a gente já entra mais daqui a pouquinho sobre o público-alvo, tá? Bom, turma, então, acho que só para fechar essa tela aqui, a gente está falando de um programa de seis meses, um grupo a princípio de seis acelerados, num misto ali de atividades presenciais e virtuais, mas que é composto por uma série de atividades, momento de webinar, momento de oficina, momento de mentoria, então, acho que só para dar uma clareza para vocês que vai ser um processo bastante intenso, então, a gente espera uma dedicação de vocês até cada empreendimento sendo representado por pelo menos duas pessoas, porque quando uma não poder participar, tirar férias, poder ter outra pessoa representando, então, acho que o convite é feito a vocês aí, mas sabendo, já de antemão, tem aí uma perspectiva de bastante interação nesses seis meses da aceleração. Dando um passo aqui, eu não vou me estender a trazer todos os pontos, mas isso aqui é o arcabouço técnico do nosso programa, né? A gente dividiu a oferta de conteúdos da aceleração em quatro principais módulos, então, o primeiro que fala sobre impacto, então, como que o entendimento de vocês, trabalhando na Amazônia, já tem, acho que esse caráter, né? De gerar um impacto positivo, seja ali para a Amazônia, seja a população que ali habita, mas quando a gente fala de impacto, não é apenas um negócio ter um impacto e não ter uma cabeça, então, a gente vai trabalhar muito com a questão de entendimento, né? Dessa clareza, então, teoria de mudança, que é um instrumento bastante utilizado no campo, e a gente vai, obviamente, passar o que é, como que se constrói, trabalhar também conceitos e noções de qual a importância e como fazer uma mensuração do impacto, então, obviamente, para a gente conseguir ver se o impacto desejado realmente está acontecendo pela atuação da organização e também qual a importância de comunicar esse impacto, né? Porque um negócio dessa natureza, ele tem sim um viés, uma intencionalidade de parar de pé de ponto de vista financeiro, mas também de comunicar qual que é o benefício de ser liderado para aquele espaço natural, para aquela população. Então, bastante focado nessa questão de impacto, em várias questões, desde clareza até comunicação. Quando a gente entrar em modelo de negócio, talvez aqui bastante conteúdos que você já vem trabalhando, mas que a gente vai conseguir aportar e dar oportunidade de melhoria, então, entendimento de mercado, segmentação de cliente, propósito de valor, né? Então, quem já vem trabalhando com o negócio, para a gestoração de negócio, provavelmente isso aqui já é algo que foi passado, mas sempre vai ter oportunidade de a gente refinar, a gente poder questionar alguns pontos de vocês e ter alguma revisão, entendimento do produto, serviço, como que a gente vende, então, bastante também focado aí na oferta da solução que vocês têm, especificação, a questão com o cliente, por fim, aqui a gente tem um entendimento da saúde financeira do negócio, então, como que está esse balanceio de custos, despesas, receitas, então, esse é o meu negócio bastante amplo aqui, depois tem um terceiro modo que a gente chamou de capacidade dominacional ou operações, aqui a gente está falando para dentro da organização, então, quais são os recursos que vocês precisam, sejam recursos materiais, sejam recursos financeiros, interdactuais, quais são os principais parceiros que o negócio precisa estar ali se conectando, entrar em questões administrativas, jurídicas, contábeis, e aqui, por exemplo, tem bastante da gente poder afetar uma assessoria para vocês, trazendo, algum escritório de alguém que tem bastante experiência com jurídico, contábil, muitas vezes o negócio é pequeno, vocês têm uma equipe muito pequena e não conseguem dar atenção, até ter pessoas que têm expertise em algum ponto, então, esse aqui, ele é bastante utilizado nosso programa de legislação, trazer uma expertise de um ponto financeiro, um contábil jurídico, e outras questões que a gente está falando aqui de equipe, de como que a questão de cultura, organização, a questão de diversidade, inclusão, que também é um item bastante importante no nosso processo de seleção, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, então, esse aqui também é um módulo bastante robusto, capacidade internacional e operações, assim como é o modelo de negócio número dois. E um quarto, a gente está falando ainda também de pessoas, mas focado em muito quem que é a cara da organização, então, a liderança, quais são as competências que são necessárias para que essa liderança, mas também a equipe, elas possam levar esse negócio adiante, exercitar o maior potencial do negócio, então, a gente vai trabalhar essas questões de competência, tanto do ponto de vista de quem está mais na personalização, quanto de toda uma equipe que está por trás e que também é super importante entender quais são as principais competências e como manifestar essas competências na prática. Então, isso aqui é um pouco do nosso conteúdo, isso aqui vai ser trabalhado em seis meses, então, não é algo que ser dado em uma ou outra intervenção, e a gente vai estar diluindo esses vários conteúdos durante a aceleração e como eu disse anteriormente, a customização, quando a gente fizer o diagnóstico, entender com cada um de vocês quais são os principais pontos de acupuntura, onde cada um de vocês vai querer se aprofundar mais e não necessariamente vai querer ir no nível de detalhe com cada um deles, porque é bastante resistivo aqui. Seguindo aqui um pouquinho, um pouco de quais são os benefícios, ou seja, por que vocês participaram no programa como esse, o que vocês têm a ganhar, então, acho que além dessa questão de diversos temas de conteúdos técnicos que a gente acabou de apresentar, é entender que a gente vai também trazer várias ferramentas para vocês, então, eu falei da clube de mudança, não sei se todos vocês conhecem, mas é um instrumento bastante utilizado quando a gente está falando de clareza, do impacto do negócio, a gente vai trabalhar também com noções de pitch, acho que pitch todos vocês devem saber que é aquele instrumento que a gente quer utilizado para a captação de investimentos, então, como que você apresenta em geralmente dois ou três minutos do seu negócio a ponto de cativar aquele seu potencial financiador, então, a gente vai trabalhar noções de como vocês conseguem elaborar, quais são os principais pontos, e aí aqui entra uma série de questões de conteúdo certo, já falei, nos encontros presenciais, a gente está também trazendo uma questão de conectar vocês com potenciais mercados, então, fazer mesmo um roadshow, a gente trazer quem possa estar interessado nas soluções de vocês e começar a criar ali algum tipo de conexão e depois dessa geração isso possa se estreitar e se manifestar como um aporte de recurso, e as diversas trocas, sejam lá os conteúdos técnicos ou reflexões que toda a equipe aqui na Essence Lab, do Zé Mas, PNUD, NMEA, vai estar podendo trazer para vocês as nossas experiências, trabalhando com processos como esse, então, um pouco do quais são, de fato, os dois que vocês podem ter participando de um processo como esse. Falar aqui dos times, então, essa chamada foi uma chamada expressa, a gente abriu no dia 4 de outubro, a gente encerra no dia 31, então, a gente tem aqui mais ou menos 11 dias para quem estiver interessado, a gente, mais uma vez, reforça muito o pedido e o interesse de vocês em participar, então, até o dia 31, ao final do dia, as inscrições vão ser elegíveis, então, o processo vai estar aberto, depois a Gabi vai passar um pouco do formulário, como ela comentou anteriormente, explicar um pouquinho como é esse processo, e o link é esse aqui, na verdade, esse link aqui é o link da chamada do projeto da aceleração como um todo, depois tem ali um específico para as inscrições, mas, assim, anotem aí, a gente vai disponibilizar essa gravação depois, mas isso aqui é o acesso para vocês entenderem os detalhes do programa e efetivarem as suas inscrições. E aí, então, a gente vai entrar agora e explicar o processo de seleção e aí eu vou passar a bola para a Gabi. Oi, pessoal, vou compartilhar um pouco aqui com vocês de como vai ser o processo de seleção. A gente tem algumas etapas olhando para o processo de seleção que começam na pré-seleção 1, que é os empreendedores e, enfim, as pessoas vão preencher o formulário que a gente vai passar com vocês no final fazendo uma simulação. Aí, dentro desse formulário, depois do dia 31, a gente vai analisar os inscritos. Desses inscritos, a gente vai se relacionar a 20 empreendimentos para passar para a pré-seleção 2. E o que compõe a pré-seleção 1 e o que compõe a pré-seleção 2? Dentro da pré-seleção 1, a gente vai estar olhando primeiro para uma fase de critérios de seleção, onde a própria plataforma vai selecionar os inscritos de acordo com alguns critérios que a gente já deixou pré-estabelecidos. Depois, a gente vai passar por uma análise de sensibilidade, só para validar se a seleção automática da plataforma está coerente ou não. Então, para garantir que a gente vai estar fazendo uma seleção justa para todos os selecionados, caso ocorra algum eventual errinho, a gente consegue dar uma olhada em tudo. e depois da análise de sensibilidade, a gente vai passar por uma avaliação onde três pareceristas aqui do IDCM vão olhar para todas as propostas que a gente selecionou como as melhores e, de acordo com alguns critérios já estabelecidos aqui, uma régua de parâmetros, a gente vai selecionar os 20 melhores empreendimentos. Desses 20 melhores empreendimentos, 12 vão passar para a etapa da diligência e aí isso acompanha a pré-seleção 2. Na pré-seleção 2, a gente vai estar olhando para as entrevistas. Essas entrevistas, elas vão acontecer com todos os empreendimentos e elas vão acontecer de forma online. Depois das entrevistas, desses 20, vão virar 12 que vão passar pela etapa da diligência. Na diligência, a gente vai fazer uma análise mais aprofundada dos negócios. a gente vai fazer o levantamento, basicamente, um raio-x do negócio, como que ele está, como que ele é estruturado, como que está o financeiro, como que está a parte jurídica, como que está, enfim, todos os campos do negócio. E desses 12 negócios, os mesmos 12 vão passar por essa validação com os nossos parceiros via a oficina virtual. Então, os 12 empreendimentos que foram selecionados na diligência vão passar por essa validação com os parceiros e depois dessa validação com os parceiros, a gente vai chegar dos seis melhores empreendimentos e aí a seleção final. Ou seja, a gente vai começar com 20, de 20 vão para 12, de 12 vão para 6 e esses seis vão ser os que vão passar pelo processo da aceleração. Edu, pode passar para o próximo slide. Só tem uma pergunta aqui, Gabi. Eu ia acionar agora. Vai lá, Edu. Valeu, Lena. da Sibeli, que ela perguntou aqui que, ah, bom, a Sibeli acho que é do ICMBio, né? Que se algum pessoal da Resex enviar uma proposta, ela poderia participar desse processo, né? Das entrevistas e eu até diria da aceleração também, Sibeli. Sim, acho que seria super importante, né? Alguém do ICMBio, né? Nesse caso de vocês, tá participando junto da aceleração? Como eu disse anteriormente, a gente incentiva que qualquer um dos selecionais da aceleração não participa como uma única pessoa, possa ter uma equipe, né? Duas ou três pessoas. E até ter uma equipe multidisciplinar é interessante. Então, fica super o convite, sim, de você apoiar o pessoal nesse processo e aí, desde dessa etapa de seleção até eventualmente vocês forem selecionar essa aceleração, também participar e aí, claro, Sibeli, acho que muito na sua disponibilidade acompanhando o processo porque, como eu disse anteriormente, a aceleração vai ser bem intensa, mas eu acho super interessante, já que existe, eu acho, bastante de uma simbiose entre vocês aí e o pessoal da Resedas. Se não ficou dirigida a dúvida, pode colocar no chat. Fabi, vou passar aqui, tá? Tá bom. Sibeli, a gente vai continuar tocando, acho que talvez essa dúvida pode ser esclarecida novamente depois, eu vi que você falou que cortou, mas, de qualquer forma, a gravação vai ser disponibilizada, tá? A gente está gravando aqui o webinar. Então, pessoal, só aprofundando aqui, a pré-sedação 1, ela vai acontecer do dia 1º até o dia 7 de novembro, isso, esse processo é um processo interno, né, que nós aqui da equipe do IDESAMO vamos estar olhando, e é isso, a gente vai olhar o total de inscritos e desse total de inscritos, a gente vai selecionar os 12 melhores empreendimentos para a etapa das entrevistas, e essa filtragem inicial ela vai ser realizada com base no formulário de inscrição e os critérios que a gente vai estar olhando vai ser a área de atuação, a localização da sede, né, porque o foco aqui do programa é ter uma atuação na região da Amazônia Legal, a gente vai estar olhando também para o nível de maturidade do negócio e, de novo, o nosso foco aqui nessa chamada de aceleração, a gente vai estar olhando para o nível de maturidade intermediário e avançado, o que isso significa? Significa ter o produto ou o serviço já validados, ou seja, desse momento de nível de maturidade em diante vai ser o nosso foco. É importante também ter clareza na apresentação do negócio e também a gente entender a viabilidade do produto ou serviço. Outro critério é o perfil da equipe, a gente vai estar olhando para competências, regime de dedicação e representatividade de mulheres, especialmente. Também, outro critério é a clareza e potencial do impacto, o potencial de escalabilidade e outros, eventualmente, se for necessário. E eu reforço aqui, pessoal, uma outra pergunta da Paula. Ela perguntou se a sede pode ser em São Paulo ou uma explotação na Amazônia Legal. Sim, pode. O nosso foco aqui é a atuação na Amazônia Legal, então a gente vai estar olhando tanto para empreendimentos que estão na região da Amazônia Legal e atuam na região da Amazônia Legal ou que podem ter sede em outra região do Brasil, mas o foco esteja na região da Amazônia Legal. quer dizer, a atuação esteja na Amazônia Legal. Desculpa, pessoal. Posso continuar? Fran e o Lucas fizeram uma pergunta aqui, Gabi, mas Fran e o Lucas, a gente vai retomar e vai dar mais detalhes mais para frente sobre o nível de maturidade. A gente retoma daqui a pouquinho. Tá bom. Pode seguir, Fabi. Obrigada, Edu. Aí, sobre a questão da paridade de gênero, gente, eu enfatizo aqui porque é um ponto focal nesse projeto que é muito legal e muito especial que a gente vai estar olhando diretamente para isso e a gente vai ter como objetivo selecionar para com que pelo menos 40% dos negócios selecionados atendam ao menos um desses critérios de paridade de gênero que vamos estar olhando para mulheres na liderança, representatividade de mulheres de pelo menos 50% e mulheres como principais beneficiárias finais. esse é o nosso objetivo, né? Vamos torcer para conseguir cumpri-lo. Pode passar, Edu. Então, como eu já falei rapidinho antes, o nosso processo de seleção, ele vai passar por essas três etapas da pré-seleção 1, que a primeira etapa é a classificação automática da plataforma, seguindo aqueles critérios que acabei de mencionar. a segunda etapa vai ser a análise de sensibilidade para garantir que a classificação automática da plataforma está sendo realizada de forma justa. E a terceira etapa é a avaliação de pareceristas, que vão ser três pareceristas aqui da equipe do IDC, olhando para quatro dimensões de avaliação, sendo elas impacto, mercado, financeiro e time. Pode passar, Edu. aí a gente vem para a etapa da pré-seleção 2, que vai acontecer dos dias 8 até os dias 18 de novembro, lembrando que essas datas são datas internas, onde a nossa equipe aqui do IDC vai estar fazendo todas as análises de seleção. E aí a pré-seleção 2 consiste na etapa de entrevistas, então vão ser entrevistas semi-estruturadas individuais, com os 20 empreendimentos selecionados lá da etapa da pré-seleção 1, para que a gente consiga aprofundar as informações que foram fornecidas para a gente no formulário de inscrição. E também, por fim de detalhamento e comprovação das informações fornecidas, é possível que documentos institucionais sejam solicitados durante as entrevistas, mesmo que esses documentos, não esses, mas mesmo que no Prozas, que é o formulário de inscrição, a gente já peça alguns documentos, pode ser que nas entrevistas a gente venha pedir mais alguns, para que a gente consiga comprovar essas informações. E aí, a partir das entrevistas e análise da documentação enviada, de 20, a gente vai selecionar os 12 melhores empreendimentos que vão seguir para a etapa da diligência. Pode passar, por favor. Aí, depois das entrevistas, vêm a essa etapa que é a etapa da diligência, que vai acontecer do dia 21 de novembro até o dia 2 de dezembro. A diligência é uma análise mais profunda sobre os negócios, onde a gente vai estar olhando para toda a documentação jurídica e contábil, entrevistas aprofundadas com os empreendedores e com a equipe e potencialmente com os principais stakeholders e comunidades beneficiadas. Qual que é o objetivo da diligência? É da gente conseguir assegurar a elegibilidade e capacidade do empreendimento para investimento e reduzir riscos financeiros, reputacional, de operação e ou de impacto. Eu reforço aqui que esse programa de aceleração, ele não vai ter a etapa de investimento diretamente relacionada aqui, como acontece em outras acelerações da Amaz, mas a gente vai conectar os empreendimentos com possíveis investidores. então os empreendimentos eles vão ter essa visibilidade, mas a gente só não vai tocar todo o processo de investimento como normalmente a gente já faz em outras acelerações aqui da Amaz que vocês devem conhecer. Mas de qualquer forma a diligência ela é muito importante não só para isso, mas também para a gente olhar para todos os outros âmbitos de reduzir riscos financeiros, reputacional, de operação e de impacto. e ao final dessa etapa a gente vai elaborar one-pagers que são relatórios resumidos de cerca de duas, três páginas de cada um dos dois empreendimentos para com que isso sirva de insumo para a próxima etapa que vai ser a da oficina com os parceiros. Pode passar. Aí vem a validação com os parceiros que vai acontecer de 5 a 9 de dezembro desse ano que é uma oficina virtual com os parceiros do IDSAM, Amaz, Sense Lab e de outros programas de aceleração. O nosso objetivo aqui é coletar a opinião de especialistas a respeito dos dois empreendimentos para que esses comentários possam depois ser compartilhados e trabalhados com eles na próxima etapa. Então basicamente é uma troca de ideias que a gente vai coletar os principais insights e compartilhar isso para com que sirva de aprendizados para a gente. os empreendimentos eles não participam dessa oficina é uma oficina interna. E aí a gente chega na seleção final que vai acontecer de 14 a 16 de dezembro. E aqui o nosso objetivo é refinar a definição das estratégias modelo de negócio tese de impacto plano de ação e plano de monitoramento do empreendimento. Essa etapa vai ser uma etapa presencial que vai acontecer no estado do Amazonas em Manaus próximo de Manaus não vai ser na cidade vai ser num hotel floresta perto da cidade e a participação nesse encontro será exclusivamente presencial ou seja não vai ter opção remoto e a parte integral do processo de seleção então essa é uma etapa que é importantíssima ter a participação de todos e todas as despesas com deslocamento hospedagem e alimentação vão ser custadas integralmente pelo nosso programa e como que vai funcionar a gente já está prevendo que para cada empreendimento a gente vai ter dois empreendedores principais como o Edu falou já para que um consiga complementar o outro caso seja necessário se não consegue participar o outro esteja presente então a gente está prevendo duas pessoas por empreendimento podem ir mais pessoas se os empreendedores quiserem podem mas aí a partir disso fica por conta própria a gente vai estar custeando a gente vai estar custeando todas as despesas de um pelo menos um ou dois empreendedores para o negócio e aí a gente vai ter a apresentação de pitches para uma banca avaliadora durante esse processo e a seleção final vai acontecer dos 12 vão virar seis empreendimentos que vão ingressar no programa de aceleração e a gente vai levar em consideração as apresentações de pitch as análises que a gente fez anteriormente do negócio o processo de diligência e a clareza da evolução dos empreendimentos a partir de todos os trabalhos que forem feitos no nosso encontro presencial e a divulgação dos selecionados e dos não selecionados vai ocorrer na semana seguinte ao encontro presencial via e-mail e o site do programa que como o Edu já falou é o idc.org barra floresta mais Amazônia acho que só reforçando aqui o que a Gabi falou por último turma então a divulgação de quem for selecionado para aceleração e bem como quem não foi contemplado vai acontecer ali na semana do Natal então na semana do dia 21 de dezembro a gente vai fazer comunicações individuais com cada um de vocês via o e-mail cadastrado na inscrição mas também vamos divulgar no website para o programa começar em fevereiro Obrigada Edu Acho que eu assumo aqui né Gabi de volta Ponto Matheus tem algum microfone aberto peço para colocar no mudo por favor acho que algumas perguntas foram colocadas ali no chat acho que a gente vai dar entamento para elas agora nessa última parte aqui de explicação mas pessoal se tiverem outras dúvidas por favor já vão trazendo aqui para a gente vamos falar um pouquinho agora sobre os requisitos então vamos falar de quem que a gente espera qual é o público o perfil de público que a gente quer atrair para essa seleção quais são os requisitos quais são as necessidades que cada um de vocês tem que contemplar para poder ser elegido então em relação a público-alvo a gente está falando a Dabir já trouxe em muitos momentos são negócios empreendimentos que estão querendo gerar impacto positivo ali na Amazônia estão trabalhando com a questão de promoção da conservação dos movimentos sustentáveis e a gente tem de fato essa questão de estar no território na Amazônia Legal fisicamente o empreendimento ou não necessariamente pode ter uma sede em outra localidade mas que a principal atuação ocorra para um público beneficiário ali na Amazônia Legal e a gente está falando também de um empreendimento que tem essa questão de não estar no começo da jornada empreendedora então tem um potencial de escalabilidade geração de impacto e com isso ele já está um pouco mais avançado além da jornada empreendedora então não está naquela fase inicial de deação de incubação e também tem uma questão acho que super importante nesse momento que a gente vive no país de não ter nenhum viés nenhum objetivo de atuação política partidária então a gente está falando sim de ter um benefício uma intenção de gerar impacto na Amazônia mas descolado de qualquer questão política partidária aqui no Box Verde respondendo acho que uma pergunta que veio antes quem que pode em termos de constituição jurídica a gente está falando que pode ter empreendedores individuais MEI mas a gente tem um leque amplo aqui a gente não quis limitar apenas para empresas ou para terceiros setores está falando que pode ter um empreendedor individual eu acho que aqui nessa questão vai ter um ponto de olhar a equipe que a gente vai avaliar competências da equipe da liderança então quando for um MEI talvez esse é um aspecto que possa ficar um pouco ali prejudicado mas que a gente não está limitando a inscrição a gente está falando de aproveito nesse ponto perguntaram aqui se os empreendedores individuais precisam de MEI precisa pessoal acho que não está explícito aqui mas precisa ter uma constituição jurídica formalizada então uma MEI também tem que ter um CNPJ então algum tipo de iniciativa um grupo de pessoas que não tenha uma composição jurídica manifestada no CNPJ a princípio não entra nas nossas possibilidades perguntaram também se pode ser MEI acho que vale esclarecer que não é necessariamente só MEI pode ser qualquer tipo de PJ o importante é que tenha esse amparo jurídico legal por trás perfeito eu acabei e aí avançando nas outras possibilidades então a gente está falando já de empresas negócios que estão em estágio avançado que tem seus produtos já testados validados no mercado buscando escalar mas outras iniciativas que talvez trabalham mais com negócio de base comunitária propriativas associações de produtores extrativistas então a gente não está falando mais uma vez apenas de negócio segundo setor a gente está falando de algo voltado mais para o terceiro setor inclusive organizações da sociedade civil então que tem um leque amplo de possibilidades mas que tem essa questão que a gente acabou de comentar agora da necessidade de ter um CNPJ primalizado ok vou passar aqui um ponto a gente vai falar de mais alguns elementos então setor de atuação aqui tem uma listagem grande de quais seriam os setores Edu eu acho que as perguntas foram foram respondidas as anteriores sobre público-alvo mas caso alguém não tenha sentido contemplado as questões que trouxeram sobre público-alvo por favor manda aqui no chat que eu trago novamente eu acho que teve uma última aqui projeto piloto de etnoturismo pode concorrer acho que depende um pouco de qual é a formalização do empreendimento Edu diga aí o que você pensa não tem uma resposta vou tentar aqui aferir alguma coisa Lenar mas só trazendo primeiro esses dois outros pontos então o setor de atuação tem uma possibilidade ampla desde projetos que tem um foco em trabalhar com pagamentos por serviços ambientais é aberto até para a empresa pessoal peço mais uma vez por favor que deixe o microfone fechado obrigado mas também trabalhando com questões específicas de mitigação e adaptação de mudanças climáticas fecho de carbono como a gente está falando de Amazônia tem toda uma questão de privilegiar e uma intenção de trabalhar com a economia aparece em pé com tudo isso é só sobre biodiversidade a conservação da floresta então aqui a gente também deixou aberto para não limitar as possibilidades mas que também não poderia estar fora desse recorte então até essa questão que você trouxe Leda eu confesso que eu desconheço se entraria em alguns setores aqui acho que vai ser muita análise que a gente vai fazer e o estágio de maturidade acho que tinham perguntado também anteriormente o que a gente está definindo como negócios que estão ali no estágio intermediário avançado da jornada a gente está colocando quatro critérios então tem um protótipo desenvolvido em fase de teste do mercado se tem um protótipo antecede um produto então o protótipo precisa ir para testar de fato se a sua solução tem uma aceitação tem um interesse do público não é necessariamente o produto final que você está ofertando para o seu cliente o item do a gente está falando sim tem um produto testado eu estou na fase de lançamento do mercado então eu já avancei na fase de protótipo naquela concepção um pouco mais não finalizada é a minha solução quando a gente fala de protótipo mas aqui em produto a gente está falando eu já tenho as características eu consigo lançar para o mercado e obviamente eu vou testar de fato qual que é o interesse e a produtora desse produto o terceiro produto ele está lançado o segundo ele pode testar então eu estou aqui na fase de adaptação e expansão do meu negócio e muitas vezes a gente sabe que negócios como negócios de impacto startups o início ali do crescimento da organização não necessariamente é pela venda de produtos ele pode tomar fordado de investimentos então esse item que está aí nessa situação é onde eu tenho um produto mas eu não estou necessariamente alavancando o meu negócio via meu mercado porque eu ainda tenho uma dificuldade de conseguir assinar esse mercado então posso ter ali uma fase de que está procurando fordado de investimento entre investidores de outras naturezas ali anjo semente pouco quatro que eu acho que é o máximo aqui da nossa escala que é um produto validado já tem uma penetração no mercado e a gente está procurando um ganho de escala então resumindo são essas quatro e talvez complementando tudo que a gente está falando de uma fase de ideação de projeto ou seja eu tenho uma ideia do que vai ser o meu negócio essa iniciativa a aceleração não estaria contemplando a Fernanda comentou anteriormente que o projeto Floresta Amazônia está trabalhando com outras etapas dessa jornada empreendedora então seria o caso de vocês estarem procurando quais são esses outros programas do projeto Floresta Amazônia mas que não é necessariamente aqui o nosso da aceleração vou até fazer uma pausa não sei se tem alguma pergunta específica acho que algumas já foram diga pode falar Fê não só queria complementar foi questionado sobre alguém acho que a Paula questionou alguém questionou sobre participação em mais de uma modalidade do projeto Floresta Amazônia eu acho que ela está se referindo a modalidade de comunidades onde nós tivemos um edital aberto a gente também vai ter da modalidade de recuperação e não existe nenhum conflito de interesse nada que faça com que você participando de uma modalidade não possa participar das outras tá obrigada Fê acho que uma pergunta que não foi respondida se a gente recomendaria algum vídeo curso online qualquer material sobre pagamentos para serviços ambientais de linguagem acessível para que os comunitários da Resex interessados possam assistir para entender melhor do que se trata acho que a gente não tem nada em vista mas o que você sugere Edu vocês podem mandar a gente vai deixar aqui o e-mail nosso podem enviar essa solicitação a gente vai procurar o que a gente tem de material sobre o PSA que a gente possa compartilhar com vocês nesse caso específico da Resex mas aí eu diria que também entender se a atuação dessa iniciativa que acontece ali na reserva não pode estar conectado para alguns outros pilares por exemplo economia da floresta em pé a produção só subiu então acho que a gente pode sim procurar a gente tem alguns materiais mas não exclusivamente tem que ser via pagamentos por serviços ambientais mais uma pergunta aqui da Atlas Florestal do Vitor olá pessoal atuamos com agroflorestas PSA e crédito de carbono muito forte em São Paulo Minas Gerais e Rio mas temos muito interesse de expandir para a Amazônia podemos participar mesmo não tendo CNPJ nos estados pré-estabelecidos Vitor acho que a questão não é um CNPJ no território já sim uma atuação pelo que eu entendi vocês não atuam ainda no território mas tem uma intencionalidade pela questão do CNPJ não tem reprimo nenhum a sede não está ali na Amazônia legal o que a gente vai ter que avaliar sendo que vocês não estão atuando na Amazônia é como que vocês pretendem de fato até quando o horizonte de tempo para que isso seja considerado porque a princípio a gente está buscando iniciativas que já tem ali uma atuação um apoio local consolidado mas aí acho que para não descartar a inscrição como vocês têm a perspectiva acho que vale bastante vocês colocarem como que vocês querem quando que complemente a atuação que vocês fazem aqui no Sudeste tem mais alguma coisa Helena acho que pode seguir a Sibeli respondeu eu já respondo aqui também algum comentário mas acho que nenhuma dúvida no momento pode seguir muito obrigado bom pessoal acho que os dois últimos itens aqui quando a gente está falando de requisitos falamos de perfil de público falamos de setor de atuação estágio de maturidade a gente está colocando aqui mais outros dois elementos um a gente está falando de equipe governança também falamos um pouco a Gabi já trouxe a gente vai querer olhar qual é a composição dessa equipe não só o fundador o CEO engajado com empreendimento que conheça obviamente o negócio e o mercado que ele está se propondo mas também a gente olha a equipe como que a governança que ocorre dentro da organização e até com atores externos da organização a gente também vai querer olhar essa questão de diversidade então a gente já trouxe além da questão de gênero mulheres mas também olhar se isso consegue se o negócio está contemplando também uma visão mais ampla com a questão de populações indígenas de questões raciais jovens questões de idade jovens desculpa racial negros quando a gente falou do público LGBTQI mais A tanta sigla agora que é até difícil de falar e até pessoas com deficiência ou seja a gente está falando aqui que existe um leque enorme quando a gente está falando de diversidade que não necessariamente a iniciativa vai ter que estar valendo com todos mas a gente vai querer saber quem tiver isso vai ser um critério ali até para ter um diferencial e o item 3 eu comentei um pouco assim como que ocorre essa governança quando a gente está falando com a questão comunitária no território então o negócio se relacionando com a população que ali já habita e aí o último item é viabilidade financeira e impacto que a gente vai querer avaliar ou que o pleiteante da inscrição ele dê clareza para a gente como que está essa questão da viabilidade financeira não necessariamente um negócio que tem que estar tendo superávit já mas como que ele enxerga a possibilidade do negócio ser alavancado e conseguir gerar receita sustentar parar de pé em relação ao impacto como que de fato o impacto ele não está apenas no subconsciente mas que ele está bastante explícito qual que é o público beneficiado como que vocês querem melhorar a vida daquele público como que vocês querem medir é claro que nessa versão a gente vai através dos conceitos de uma forma mais precisa mas também já de partir do ponto que vocês já estão olhando para si tem até a questão de monitoramento e mensuração pouca compromisso da organização em tornar isso como uma métrica importante assim como é a gestão financeira e um pouco das clarezas de quais são as necessidades de vocês porque vocês estão pleiteando a entrada no programa de aceleração significa que vocês tem muita coisa que possa ser melhorada e aprimorada então a gente também quer entender quanto que tem a clareza sobre quais são de fato esses pontos aí que vocês já identificam como sensíveis e cabíveis e vocês querem trabalhar na nossa aceleração e acho que aqui é a última tela pessoal depois a gente pode abrir para continuar as perguntas mas a questão de direitos autorais então primeiro que todo o direito autoral e intelectual da solução de vocês continua com vocês e não é porque vocês participam da programaceração que vocês passam a não serem os únicos detentores desses direitos então a gente queria deixar isso bem claro um segundo ponto é que a gente vai estar acessando e pedindo para vocês vários dados da organização até dados pessoais da equipe mas a gente só vai usar atítulo interno então para nossas discussões de avaliação dos inscritos as discussões que a gente vai ter com o PNUD EMA para o processo de seleção mas que isso não vai ser compartilhado de uma forma pública a menos que a gente veja interesse em compartilhar com vocês para divulgação do projeto mas claro que isso vai ter sido feito com a solicitação prévia do conteúdo e só divulgado mediante a autorização de vocês então a gente tem até a questão da lei recente LGBT que nos obriga e dá o amparo para vocês de que as informações que são de vocês que são solicitadas pelo programa para avaliar os inscritos que eles tenham respeito com a confidencialidade então eu acho que é isso turma esse é o nosso e-mail oficial então até o dia 31 que se encerra a chamada fiquem super à vontade de qualquer dúvida que vocês tiverem seja para entender melhor o programa seja no processo de preenchimento formulário aconteceu qualquer imprevisto ali ou ficou alguma dúvida mandem para a gente a gente vai estar acionando esse e-mail constantemente e dando uma devolutiva super rápido para vocês para que a gente não perca tempo de fato até o dia 31 10 não temos tanta gordura em termos de tempo mesmo ok acho que eu vou encerrar aqui a apresentação mas a gente continua aqui aberto para algumas dúvidas se não tiver tantas aqui do programa como um todo a gente pode migrar para o último bloco que a Gabi vai apresentar um pouco do formulário tá bom pessoal enquanto isso eu vou compartilhar da minha tela aqui do formulário se tiverem dúvidas fiquem à vontade para perguntar agora podem mandar aqui no chat que eu estou estou olhando compartilhando aqui a tela me avisa quando vocês estiverem conseguindo ver já tá aparecendo aqui já Gabi tá bom pessoal o nosso formulário de inscrição está nessa plataforma chamada Prozas e agora eu vou passar com vocês como que é a carinha desse formulário quais são meio que as perguntas que a gente está olhando e enfim mostrar para vocês como que é fazer uma simulação eu estou aqui num login teste como se eu fosse uma empreendedora Oi Edu desculpa será que dá para a gente mostrar como que chega nessa página é lá no site da chamada e depois deve ter um link um botão sim vocês estão conseguindo ver a nova aba que eu abri ou está na página do Prozas ainda tá sim a gente entra aqui no site que falamos algumas vezes já ao longo da apresentação aqui aqui já está aparecendo o webinar aí ó aqui no site já vai ter esse botão aqui inscreva-se a gente clica nesse botão e já vai direto para aquela página que eu estava antes vocês estão conseguindo ver a página do Prozas agora? sim tá legal então aí aqui aqui é o Prozas eu estou logada como se fosse uma empreendedora então vocês vão ver como se fosse vocês mesmos preenchendo a gente bom aqui fala um pouco sobre o projeto recomendo dar uma lida nisso tanto nisso quanto no regulamento também que está disponível no site aqui logo na página inicial acesse o regulamento e inscreva-se aqui vocês vão ter acesso ao regulamento onde vai estar tudo explicado por escrito que vocês precisam saber então eu vou clicar aqui em inscreva-se simulando a inscrição bom primeiro de tudo aparece uma introdução com as principais informações aí aqui também aparece ao longo do formulário a gente pede a submissão do fluxo de caixa simplificada da matriz de indicadores de impacto e a gente dá esses arquivos modelos aqui caso isso não não tenha internamente vocês podem utilizar esses modelos para para inserir as informações enfim aí aqui começam as perguntas vem vem umas instruções básicas né de que a gente já falou que a chamada vai ficar aberta etc e aí aí começam as perguntas nome do projeto a descrição todas as perguntas que tem esse asterisco aqui em cima e que o preenchimento é obrigatório e se vocês não preencherem esses campos o formulário ele não vai deixar você concluir a sua inscrição de qualquer forma eu aconselho vocês a já irem preenchendo o formulário não deixar para a última hora e ah mas eu não vou ter tempo de terminar tudo bem dá para salvar rascunho aqui do lado você consegue salvar como rascunho então cada cada pergunta que você for preenchendo tudo que for mais complexo que que enfim exigir mais de você na hora de preencher tal já salva como rascunho para não correr o risco de perder nenhuma resposta sua e você não precisa preencher tudo de uma vez você pode ir preenchendo ao longo do tempo lembrando que a gente tem até o dia 31 de outubro para finalizar o preenchimento desse formulário então nome do projeto descrição do projeto fotos locais de realização aqui a gente está olhando para a região da Amazônia Legal aqui também a gente mostra quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e pede para você selecionar quais desses o seu negócio tem foco e está atuando e aí a gente vem para todas as perguntas de informações gerais que a gente vai estar pedindo CNPJ todo o negócio natureza jurídica local da sede administrativa o principal local de atuação do negócio sendo que o meu negócio não precisa estar localizado na região da Amazônia Legal a sede administrativa pode ser fora dessa região mas o nosso foco aqui para esse edital vai ser a atuação na Amazônia Legal e se não atua agora se tem previsão de atuação e que seja no intervalo de tempo não muito distante enfim perguntas básicas do negócio organização com ou sem fins lucrativos principal ramo da atividade etc eu vou passar para a próxima sessão aí aqui no passo dois a gente vai estar olhando para o empreendedor e a equipe por que isso? porque o negócio ele não é só feito do negócio em específico ele também é imposto por pessoas e a gente tem esse olhar para as pessoas então a gente gosta de olhar qual que é o perfil da liderança qual que é o perfil da equipe se tem liderança adicional e aí que é opcional o preenchimento e aí a gente passa para o próximo passo que é sobre a solução Oi veio uma pergunta aqui o que significa o primeiro ponto sobre alterar o nome da proposta no perfil empreendedor para o nome fantasia da empresa não sei se ficou muito claro não ficou muito claro assim pessoal o nome não sei se foi isso que foi perguntado acho que é esse aí em seu perfil empreendedor solicitamos que altere o nome da proposta para o nome fantasia da empresa ah tá isso daqui é por exemplo caso a proposta tenha um nome diferente do que o nome fantasia é o nome da empresa então por exemplo o IDC a razão social dele é Instituto de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia mas o nome fantasia que é o nome conhecido chama IDC aqui para fins de organização a gente está pedindo para que você coloque o nome da sua proposta como sendo o nome fantasia da empresa organização o que quer que seja então assim talvez você vai estar escrevendo um projeto dentro de uma empresa que tem diversos então se for esse caso a gente está pedindo para você colocar o nome da empresa para ficar mais fácil de identificar e organizar e aí depois você pode descrever melhor sobre o projeto dar o nome do projeto mas ninguém está pedindo para mudar nenhum nome é só para fim de organização na hora de colocar o nome do projeto colocar o nome fantasia da instituição organização empresa o que for ficou claro? acho que sim tem mais uma pergunta sou técnico da EMATER PA temos uma demanda nas aldeias das TI Baú e Mecragnotiri para a criação de abelhas não tenho ser IPJ como faço para ajudá-los? TI é terra indígena Luna ah desculpa ai fica um pouco complicado assim para a participação desse edital a gente precisa ter um CNPJ ou alguma base para jurídico legal fundamentada eu sei que para fazer o processo de abertura da MEI se for o caso de ser uma MEI ele é bem rápido então talvez você consiga abrir uma MEI antes de se inscrever para o edital Edu ler ainda se quiserem me complementar mas eu vejo que para esse projeto precisa ter essa base então se não tem CNPJ aberto é importante que tenha ou algo do tipo relacionado então a Paula até deu uma sugestão interessante aqui se não poderia se associar a algum CNPJ existente então acho que essa é uma alternativa não sei se necessariamente o CNPJ é de uma organização mas o CNPJ de alguém que existe uma parceria que existe um aporte ali de relacionamento então acho que essa é uma alternativa a Gabi deu uma outra que a gente quer abrir um CNPJ mas a gente colocou como critério obrigatório de ter vinculado uma construção jurídica formalizada para que possa ter representação do negócio até porque a gente vai procurar informações que a Gabi trouxe jurídicas administrativas financeiras então não é possível ter uma inscrição sem o CNPJ mas a gente abre essa possibilidade de estar junto com um parceiro já que a gente está incentivando que o empreendimento seja representado por um grupo de pessoas não é necessariamente só as pessoas e a equipe da iniciativa ótimo e aí pessoal se for o caso de ter enfim o CNPJ de algum parceiro vinculado é importante que tenha algum acordo vinculado a isso mesmo que seja um termo assinado por ambas as partes de que o parceiro vai ceder o CNPJ dele para a execução do projeto algo relacionado a isso para que a gente tenha uma segurança jurídica maior mas acho que super pode funcionar encontrar algum parceiro que possa contribuir dessa forma e também esse parceiro estaria se voluntário não voluntariando se complementando a participar junto do processo não só da seleção como da aceleração então acho que entender também que não é só captar um CNPJ mas sim que o diretor do CNPJ também seja um beneficiado dessa nossa iniciativa Gabi só para uma última pergunta que veio da Paula não tem ME nas opções bom acho que a gente pode eventualmente colocar ME Gabi ou como as inscrições já estão rolando você pode colocar um outro e aí você especifica então pessoal vou passar aqui para o próximo que é a sessão 3 que é sobre a solução então aqui a gente vai falar sobre o negócio em si então qual que é o problema do mundo que o seu negócio resolve como o seu negócio resolve esse problema quem são as pessoas impactadas positivamente pela solução e por aí vai aqui são todas as perguntas do negócio em si aí no próximo passo que é o 4 a gente vai estar olhando para impacto mais especificamente impacto socioambiental então por exemplo perguntas o seu negócio gera impactos sociais ambientais positivos atualmente nos conte sobre os principais resultados relacionados aos impactos sociais e ambientais gerados atualmente quais indicadores você utiliza para medir quais são as metas de impacto social e ambientais positivos que o seu negócio possui e por aí vai a gente está olhando aqui para impacto aí depois a gente vai estar olhando para fase do negócio ou seja para o nível de maturidade aí a gente pergunta em que fase da jornada empreendedora do seu negócio está é que a gente dá todas as fases segundo a nossa metodologia vai estar olhando para a ideia validação da ideia protótipo piloto mvp organização do negócio tração pré-escala escala ou se não tiver certeza pode sinalizar ou não tenho certeza mas aqui pessoal a gente recomenda fortemente que as respostas sejam mais objetivas possíveis então assim se você acha que o seu negócio está em mvp ou organização do negócio seleciona o que você acha que mais se encaixa antes de ir direto para não tenho certeza inclusive aqui do lado a gente dá uma breve explicação de cada uma das etapas aí outras outras perguntas por exemplo o negócio já passou por algum processo de aceleração ou de incubação isso vendo para a gente analisar qual é o nível de maturidade do negócio se sim quais qual fonte de receita do seu negócio e por aí vai aí a gente chega na próxima sessão que é expectativas e demandas do negócio que a gente vai estar olhando quais são os principais desafios do negócio atualmente quais são as principais metas da empresa nesse momento equipe financeira etc ou seja tipo dentro desse programa de aceleração o que é mais esperado qual que é as principais demandas quais são os principais pontos que vocês veem que seja mais importante olhar agora nesse momento e aí depois a próxima sessão de preenchimento do formulário é onde a gente pede a submissão de alguns documentos como por exemplo pitch ou um documento ou CV do negócio logotipo se já tiver planilha de fluxo de caixa simplificado e aí a gente pede para que use aquele modelo que a gente disponibilizou inicialmente no formulário foto que represente o negócio planilha de monitoramento e enfim por aí vai aqui tem todos os arquivos que vão precisar ser anexados e é muito importante que anexe inclusive é essencial para a finalização do preenchimento do formulário e de novo como esse formulário ele é um formulário que ele é que ele é extenso sim não um extenso cansativo mas assim um formulário de inscrição que requer informações gerais do negócio anexo de documentos tal a gente recomenda fortemente que vão salvando os rascunhos para com que essas informações estejam sempre salvas e não gere nenhum tipo de retrabalho para vocês Gabi acho que vale a pena só reforçar o que você está falando dessa questão de ser longo turma para a gente é super importante ter o máximo de informação de vocês a partir do momento que vocês fazem a inscrição então quanto mais vocês puderem dar as informações que são anexos acho que a gente ganha para poder qualificar melhor vocês frente a todos os inscritos que vão ter acho que esse é o ponto número um ponto número dois a Gabi explicou que depois do processo de seleção a gente vai ter entrevistas a gente vai solicitar documentos para vocês então também é uma forma de ganhar tempo então a gente pode ir para uma entrevista ou a gente já pode não solicitar um documento porque vocês já processaram isso para a gente então assim não é que não seja que seja obrigatório agora mas acho que tem um benefício para vocês conseguirem disponibilizar esses materiais antes acho que tanto para vocês se qualificando melhor do negócio quanto para a gente eventualmente de procurar essas informações posteriormente exatamente a gente desenvolveu esse formulário pensando no empreendedor para que fosse assim o mais fluido possível para que não gerasse travas e não fosse exaustivo então assim é um formulário assim como o projeto digital e a gente teve esse olhar para que não ficasse realmente cansativo para ninguém então eu espero que seja o melhor possível e aí depois das perguntas e anexos dos documentos a gente tem esse campo aqui de complementaridades então assim se tiver algum arquivo a mais que você queira compartilhar aqui é o momento de adicionar links que você queira compartilhar também recomendamos que coloque aqui os links redes sociais vídeos enfim aí aqui só dar o check ao enviar essa proposta declaro que sou titular dos dados de preenchimento estou ciente que os mesmos serão utilizados pelo patrocinador com a finalidade de ser avaliado no presente edital então pessoal todos os dados que forem compartilhados aqui vão ser usados único e exclusivamente como critério de avaliação do edital e também como critérios ao longo da aceleração essas informações elas vão ficar guardadas mas elas vão ser usadas com essa finalidade e é isso pessoal com isso a gente a gente termina de preencher eu não vou conseguir submeter agora porque o formulário está quase que inteiramente em branco ele não vai me deixar submeter mas dá para salvar como um rascunho sim e aí fica no seu login de acesso lá e aí quando você for entrar novamente para continuar preenchendo ele vai parar ele vai te dar a tela de onde você parou então as perguntas que já tiverem preenchidas vão continuar preenchidas e as que tiverem em branco vão estar lá para você continuar o preenchimento pessoal acho que da minha parte de simulação do Prozas era isso tem alguma pergunta vocês querem que passe para alguma sessão ou algo do tipo se não tiver nenhuma pergunta eu vou parar aqui de compartilhar a tela e voltar a Paula tem uma pergunta vai fazer acho que pode está escrevendo pode escrever ela está escrevendo tá bom tem pressão Paula tranquila vai ficar tranquila gente enquanto a Paula está escrevendo eu acho importante a gente reforçar que a gente tem outros editais do Floresta Mais Inovação inclusive alguns questionamentos sobre negócios que estão no estágio mais inicial de desenvolvimento que se enquadram no eixo de originação que ele tem como objetivo originar mesmo novos empreendimentos né fornecer recurso para o desenvolvimento do conceito da ideia do produto de todo o modelo de negócio nesse caso não tem a necessidade específica de ter o CNPJ e esses editais eles têm uma previsão de serem publicados no primeiro semestre de 2023 no momento a gente está selecionando as instituições que vão implementar tá obrigada obrigada Fê muito bem colocado vou trazer aqui as dúvidas da Paula se o projeto está no nível 1 e 2 o fluxo de caixa ou matriz de indicadores de impacto entram como o fluxo de caixa é da empresa ou da proposta nesse caso seria uma empresa com várias propostas e vocês querem submeter uma das propostas para o programa de aceleração se for isso aí eu acho que o que mais adequa aqui é um fluxo de caixa da proposta em si porque se for da empresa a gente vai estar olhando para vários dados que não vão ser relevantes para o edital então seria o da proposta e aí pega um modelinho do Excel que a gente deixou em anexo e faz o preenchimento das informações por lá ela disse que só que está no nível um e dois de maturação então isso significa que está na fase da ideia né mais ou menos tá então esse edital o foco dele não é originação e ideia o foco dele aqui é negócios em fase um pouquinho mais avançada onde o produto ou o serviço já estejam validados então eu não sei assim fica a seu critério fazer a inscrição ou não mas a gente já está alinhando com as expectativas de que não vai ser o foco para esse edital e que por exemplo os editais que a Fê acabou de falar que vão acontecer no começo do ano que vem que vão ser justamente os de originação e incubação o foco vai ser esse assim fica a seu critério se você quiser inscrever a gente vai analisar com todo prazer mas reforço que aqui o foco já já são negócios que já estejam um pouco mais avançados a Bruna Santos perguntou o edital contempla algum apoio financeiro para aceleração esse edital em específico ele não contempla investimento mas a gente vai dar visibilidade de todos os negócios a possíveis investidores então do ponto de vista estratégico é muito bom e o apoio financeiro que a gente vai dar nos encontros presenciais o edital vai financiar a ida dos negócios para esses encontros então vai ser subsidiado por nós emater temos uma associação de assentados que é parceira dos indígenas porém o fluxo de caixa é mínimo ou seja somente as contribuições dos sócios para os encargos sociais ela pode propor sim pode pessoal isso fica para todo mundo lembrando que assim aqui é lógico que a rentabilidade é um ponto legal importante mas aqui mais do que isso a gente não vai estar olhando só para a rentabilidade então assim se a preocupação é não estou gerando lucro pode se inscrever os negócios a gente entende que muitos deles demoram um certo momento para gerar lucro e tudo bem não tem problema esse não vai ser um critério agora nesse momento de seleção então podem sim se inscrever independente de ter um nível alto ou baixo de receita a gente recomenda que se inscreva acho que por enquanto é isso aqui não temos mais nenhuma pergunta alguém tem mais alguma questão Paula eu te respondi que se pediu para repetir era essa sua dúvida quando que os editais saem os outros editais de ideação maravilha Lena só trazer uma não perguntaram mas eu vou ser inserido aqui pessoal na aceleração os seis meses a gente comentou que é importante ter pelo menos duas pessoas se apresentando o empreendimento nas atividades a gente vai solicitar um mínimo de 75% de presença nas atividades então assim obviamente se tiver uma eventualidade de toda a equipe não consiga participar ok mas também não vai ser uma coisa que a gente não vai estar contabilizando então é importante a gente vai disponibilizar para vocês depois o calendário completo de todas as datas das atividades mas existe um compromisso também dos participantes de estarem nas atividades do programa e aí eu estou falando de todas mentoria encontro presencial webinar assessoria então acho que já adiantando isso que é uma contrapartida que a gente espera de quem estiver participando dessa oferta de apoio técnico e de relacionamento é uma última pergunta aqui da Paula se existe os níveis de maturação nesse edital porque o foco não está também nesses critérios opa estava no mundo leia desculpa eu estava escrevendo aqui no chat você pode repetir por favor se existe os níveis de maturação nesse edital porque o foco não está também nesses critérios em relação ao nível de maturidade é mas a gente a gente falou que a gente vai que a gente que o nosso foco aqui é negócios em fase intermediária e avançada e a gente vai avaliar isso pelo preenchimento do formulário não só relacionado a essa pergunta mas em outras perguntas também acho que a pergunta ela é ela tem todos os estágios para a gente inclusive avaliar se o estágio é adequado para esse programa mas está no regulamento mas está lá o estágio que a gente está olhando está descrito no regulamento também exato a gente está colocando aqui todas as fases até mesmo porque se a pessoa colocar a ideia a gente vai falar vamos entender melhor essa ideia mesmo a partir dos números a partir de como foi o preenchimento do restante do formulário mas aqui tem tudo lógico que os negócios que tiverem um nível de maturidade já avançada a gente vai olhar todas as informações preenchidas no formulário para entender se está mesmo e esses negócios eles vão ter uma pontuação maior de acordo com o preenchimento do formulário porque a gente está entendendo que eles estão mais adequados para esse edital eles se encaixam melhor para esse contexto mas assim como a Fernanda já disse o PNUD ele tem outros editais de originação e incubação que se não for o caso de pertencer a esse pode se inscrever nos outros também acho que que é isso não temos mais perguntas aqui agradecimentos o Paulo agradeceu o Zucco agradeceu desculpa Gabi só para falar qualquer dúvida a mais só manda lá pelo e-mail que a gente responde também sim e fazendo o link aqui com o que a Ale falou pessoal enquanto vocês estiverem preenchendo o formulário se surgir alguma dúvida ou se tiver qualquer tipo de problema no preenchimento pode mandar as dúvidas para o e-mail da Amaz eu vou mandar aqui no chat o e-mail mas é o amaz arroba idesam ponto org acho que estender o agradecimento para todo mundo que se interessou em vir aqui nesse papo pessoal acho que também é do nosso interesse que a gente consiga captar os inscritos e selecionar ou ser acelerados então agradecemos também o tempo e o interesse de vocês e estamos à disposição até o dia 31 desse mês a gente vai estar totalmente abertos para vocês tirarem dúvidas a gente até ajudar vocês no preenchimento de alguma informação que não esteja sido clara ali na hora do preenchimento sim pessoal muito obrigada pela participação de todos agradeço muito especial aqui em nome do IDCM da Amaz obrigada também pessoal do Sense Lab PNUD e MMA que puderam participar aqui com a gente especialmente aos empreendedores também espero que tenha sido esclarecedor esse webinar e a gente segue à disposição em caso de dúvidas por e-mail acho que só um complemento último Gabi essa gravação vai estar disponibilizada para vocês a gente só precisa decidir se vai estar no site da chamada ou vai estar em outro canal mas de qualquer forma no site da chamada vai ter uma informação de onde vai estar se vai estar lá ou em outro canal então fiquem à vontade também para acessar e compartilhar com outros empreendedores tenho certeza que vocês nessa jornada difícil de empreender no Brasil devem ter outros parceiros aí outros aventureiros então também a gente estende o convite para quem vocês conhecerem das facetes obrigado obrigada pessoal obrigada pessoal tchau tchau obrigada pessoal vou interromper aqui a gravação e fechar a reunião tchau 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 tchau